Em Brasília, o governador Reinaldo Azambuja cobrou da bancada sul-mato-grossense no Congresso uma solução para a queda na arrecadação estadual. No primeiro mês do ano, o volume de gás tributado caiu mais da metade. Passou de 948 para 453 milhões de metros cúbicos. Com isso, a participação no ICMS do Estado caiu de 11,5 para 5,6% na comparação com janeiro do ano passado. Empresas distribuidoras de gás natural desconfiam que a queda na importação tenha relação com estratégias comerciais da Petrobras. A estimativa do governo é que, nesse ritmo, o Estado perderia em torno de 500 milhões de reais com essa arrecadação ao longo de 2017. Por isso, pede o apoio da bancada para cobrar explicações da Petrobras. É buscar qual a equação possível para resolver essa perda do ICMS do gás boliviano. Até porque, não é só do Estado, isso impacta também aos municípios e aos poderes também, porque eles são sócios também da receita de ICMS para poder custear suas despesas. A verdade é que a bancada está disposta a dar apoio, ser muito forte, muito firme, no sentido de retomar aquilo que nós julgamos que é realmente, faz parte, que é do interesse e que pertence ao Mato Grosso do Sul. Uma das alternativas em estudo pelo governo seria abrir essa importação do gás para outras companhias brasileiras. Mas essa possibilidade ainda precisa ser discutida até o fim do atual contrato, que vence em 2019. Márcia Prado para o SBA.